Você aqui da família JZ e está à procura de um PC Gamer ou um Monitor Gamer também? Vá lá na cia-pc.com.br, a Cia PC Informática tem tudo para você no melhor expresso e as melhores condições. Link na descrição. Tô indo lá, até o vídeo aqui. Olha o teu cachalho aqui. O quê? Eu vou correr atrás de umas pipas. E agora eu tô muito cachado, mano. Na melhor. Ai. Ai. Oxi. É uma brincadeira. Minha Zita fez tatuagem aí, velho. Tá ligado, dois. Sério, mano. Você pintou uma moto igual a minha, mano. Você tá de brincadeira, velho. Atira. Você tá de brincadeira. Vai ser o quê? Dupla sertaneja, mano? Tá tirando, mano. Não, isso é mais... Tá de brincadeira. Eu falei assim, vou pintar minha moto aqui. E o último rolê que a gente deu do que essas motos não é grande, que a gente não sabe pilotar muito, não. A gente só surfa no banco, né, mano. Só de leve. Ah, isso aí é o outro pra tirar. É aquele pique. Não, mano. Vai uma caiaca, mano. Aí eu pinto... Essa moto não é minha, não. É do cara do cabelo. A minha tá lá atrás, velho. Tá tirando. Vou deixar na frente aqui. Eu tava me metendo no louco, tá ligado? Vai, o cara, você vai ver, tio. É, tio, eu vejo o escondido maluco aqui. É, ele foi almoçar. Ele foi no banheiro. Tem até um cocô desenhado aqui no banco. Aí eu vou pegar uma moto aqui atrás. Beleza, mano. Eu vou me tatuar, mano. Eita, mano. Foi assim que ele... Caiamba, mano. Foi assim que ele... Caiaca. Sai, banquinho. Eu quero ver o bagulho de tatuagem. Nossa, que é uma agulha, velho. Olha o tamanho da agulha, velho. Você é louco. Olha, mano. Aqui é pra fazer deitado. Vá, pô. Ai, ai, ai. O jeve, tá bem gay o papo aqui. Já aqui, mano. Ah, aqui é sem taco. Caiaca. Bravo, meu. Cadê? Vamos ver, Nuzi. Ainda. Peguei lá. Azulzinha. Power Ranger. Vambora. Power de vermelho, azul. Aí, vamos pra onde? Ah, mano. É o seguinte, mano. Seu tanque tá cheio, mano? Não, mano. Tá na metade aqui. Vamos no posto ali abastecer? Fechou, fechou. Vambora. No grau. No grau? Vai, quero ver se tem. É duro, né? Nossa, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai de novo. Aspa aí, aspa aí. Surfando no banco, né? Ah, isso. Ah, no banco. Nossa, passou entre os dois. Ah! Tá doido, tá doido? Eita, doido. Caramba. É com a ikonho aqui. Oi, bird. Vamos embora, mano. Parar no posto aqui. Caraca. É duro. É pra abastecer. Completa o toque aí, Fred. Olha aí, olha aí. Qual que vai abastecer as outras? Só a dele, só. Olha o senhor. Já sei o que eu faro. Já encheu aí, maluco. Já encheu aí, maluco. Já encheu aí, maluco. Onde você vai, mano? Meu Deus, é pra cá. Tô empolgado no grau. É louco. Quem vê, vou puxar, ó. Ó, ó, ó. Abraço demais. Quase bati no muro. Vamos subir na favela. Segura, segura no grau, ó. Caramba! Nossa, fui de lado, doido. E daí, doido? Aqui, ó. Vamos no morrinho aqui, ó. Nossa, velho. Cadê tu? Aqui, doido. Vambora então, mano. Vou passar a dele da quebrada aqui, tá ligado? Caraca, velho. Oh, 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 oh. Tá voando, cachorro. Eita! Eita! Caraca, velho. Sou vida louca. Oh! O quê? Só no grau. Na rodovia, nós embalamos. Raspa pra cá. Raspa, raspa. E depois é uma balada. Raspa pra cá, velho. Raspa pra cá. Caraca, mano. Você é louco, velho. Com a mão só. Nossa, com a mão só. Cadê? Consegue sim, vai. Com a mão só. Sapotada do meio. Tá indo não, velho. Vai. Foi. Tira um pouquinho. Tem que perder o meio. Vai. Vamos ver se consegue. Vai. Não vai conseguir. Eu consigo, ó. Consigo, ó. Segura, velho. Ai. Caramba, velho. Ó, ó. Gostou? Só o bicho é o mesmo, velho. Gostou? De novo, pro céu. Ó. Ó, são fiados assim da minha. Ó, São Paulo. O quê? Acabou. Só porque você tava pro São Paulo, velho. Tá curitinha, mano. Tá curitinha, mano. Tá curitinha, mano. Caiaca, manhã. Mano, outro dia eu tava surfando no banco acima mesmo. Meu pé escapou, batia as bolhas no banco, mano. Doído. Mano, do céu. Virou pra moia, meu saquinho. Ainda bem que eu nunca caí. A hora que eu fui olhar, mano, tá amarelo. Ainda bem que eu nunca caí, Don. Aiii. Aiii. Sempre tem o primeiro homem. Caraca, você caiu em pé, doido. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Spider-Man. Spider-Man. Metade-aranha, metade-remen. Spider-Man. Vai, vai. Que força. Mano, aqui é a guarda rodoviária. Ainda bem que não tem nenhuma viatura aí, mano. Ainda bem, Don. Tá suave aqui. Tá suave e bright. Suave e bright, Don. Vamos voltar, vamos voltar, mano. Bora. Vamos fazer o retorno aqui, ó. Aiii. Caraca. Aiii. 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 Que porcaria. Sai da... Que isso? Caraca, doido. Oxi. Não lhe fez nada, polícia. É... Tem um mandato aí que tem alguém dando grau aí. Vindo aqui, mano. Vambora daqui, tá doido? Eu tenho capacete. Corre, corre, vilãozinho. Corre, doido. Corre, doido. Caraca, tava lá atrás. Caiaca, caiaca, manu. Vambora, vambora. 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 A polícia é o da viária ali, mano, perto da garita, mano. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Caiaca. Cadê, Don. Vamos esconder aqui. Quero nem saber. Eu não quero ser preso, não, dois. Quero nem saber. Ai, ai, ai. Quero nem saber. Ai, ai, ai. Tá ligado? Tá doida. Certo. Olha, Don. Caraca, doido. Ó o vilãozinho namoral, mano. Ó o grau da montanha. Nossa, mano. Fugir da polícia e ainda ver aquela parada ali, ó. Olha ali a brisa do Marley. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, doido. Cadê o vilãozinho? 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 Meu Deus. Vilãozinho! Meu Deus. Acho que morreu. Vilãozinho, ó. Aê, tô vendo. Nossa, machucou uma doida. Cadê sua moto? Demaida. Cadê? Aqui, sua moto aqui, velho. Nooo. Tagou tudo. Apunta na garupa ainda, velho. Vambora. Vixe, ele é contra ali, velho. Como assim? Eita, tá tirando. Cê é, velho. Vambora, velho. Então vai. Como assim? Ragmas? Não sei, ali em cima. Eu piquebrei todo, velho. Cadê a moto, velho? Já era a moto, doido. Pula na garupa aí, doido. Nossa, cadê esses gambeiros? Vambora. 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 Vambora, moleque. Ai, caramba. Eu não sou. Eu não tenho espaço lá, velho. Eu quero morrer, doido. Tem que descer, velho. Segura aí. Tá pronto? Ela morreu mais cedo? Sai fora, mano. Ai. Ai. Meu Deus. Vai morrer ainda. Você tem coragem, doido. Sai fora, eu tenho coragem de morrer. Olha, ali é mais suave pra descer. Ó, ó. Aqui, né? Aqui é mais suave, ó. Ó. É lógico que ia morrer lá em cima. Vai ser um merda, hein? São merda, meu irmão. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Vou pular na água, meu irmão. Você é louco, mano. Ó, mas vai fugir da policia. Eu vou ter que puxar o grau aqui pra caçar na... Ah! Caraca, meu irmão. Essa moto não é de trilha. Sou vidalão. Nossa, vai estourar a moto. Ai, tô nem vendo, mano. Ai, ai. Caiaca. Caraca, meu irmão. Ai, ai, ai. Andou. Ai, grama. Entrou, grama. Galho. Caraca, meu irmão. Oxi. Nossa, nossa, nossa. Ontem, dos. Ontem tivemos sorte. Ah? Oxi, oxi. Na praia. Ah, hum. Nossa, só foi agora, hein. Que isso, Brasil? Senta a cabanetinha. Ei, gatinho. Nossa, mano. É ruim. Deixa só uma conversa aqui, hein. Ah, tá muito ruim, gatinho. Ah, vamos dormir aqui com essas gatas. Ah, tô passando mal aqui. Calor de maricadão. Ah, meu Deus de céu. Oh, que delícia. Oh, meu. Coisa boa. Ai, hein. Senta do meu lado, hein. Nossa, que pé. Ai, bargue, né, gatinho. Ai, ai. Olá, que cachorra. Ah, cara, cavplat adoro. Tchau, cara. Meu Deus do céu. Do céu, vem, garotte. aaaaaaãh. theseo, vô, noite. Leso, vô, tám OrganisationS, álcool de bom chão. Deim để adoro, vô. теo, vô, tám Mins building. Tchau, dêemda n wan. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti